Música Bom dia! Um ótimo dia pra você que tá acompanhando o programa da Comunidade ou agora um ótimo dia pra você que tá ligado com a gente aqui na TV em Tempo esperando as últimas informações do dia, todas as notícias que aconteceram na capital e no interior e estão aí aguardando essas informações muito obrigada aí todo mundo que tá assistindo a gente pela região metropolitana que recebe o Sinal da TV em Tempo, Rio Preto da Erva, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba todo mundo aí que tá acompanhando a gente, eu quero mandar um beijo vamos lá, primeiro eu preciso mandar um beijo aqui pro Elielso Júnior que tá fazendo 15 anos hoje se soubesse a pressão que eu recebi pra mandar esse beijo, né Thaís? Elielso, beijo, tá meu filho? depois que você fizer 18, se você quiser de repente tirar esse Elso quiser só ficar com Eli no nome, você pode, tá? entra com a ação na vara da família, no cartório de documentos de registros públicos, tá? pra virar o Eli, Elielso, beijo, tá? agora vem cá Arlen, traz aqui pra mim esse microfone, vem cá que eu tenho outro beijo pra mandar, mas eu achei esse beijo um desaforo tão grande que eu vou ter que ir lá e mandar esse beijo Carlinho, somos nós, hein Carlinho? somos nós, hein Carlinho, Carlinho? presta atenção aqui tá bom, maninho, vira pra lá esse negócio este cidadão aqui da fundação vira pra mim e diz bem assim, ó manda um beijo pro meu pai que ele tá um mês em casa te assistindo todos os dias e eu nem sabia meu filho, tu não faz o churrasco na casa do teu pai no fim de semana, Fran? não, a gente faz o churrasquinho assim só que tu não vai, né? não, com certeza e tu não sabia que ele tava de férias? é um mês já, Fran? não, eu sabia que ele tava de férias, agora ele tem cinco dias foi? foi tu não foi essa conversa que tu começou o programa comigo, não que tu nem sabia, tu disse que tu não sabia não, a gente sabia manda um beijo pra ele, manda tá, pai, um beijo aí como é o nome dele? Abel seu Abel, já que o seu pai faz o churrasco todo fim de semana chama a gente aqui, né Carlinho? né Carlinho? não quer pagar uma carnezinha pra gente, uma picanha, pelo amor de Deus Arlen, meu filho, vem cá Arlen me dá, maninho, me dá o agora aí vou bora, vou bora falar do nosso agora impresso de hoje bota, olha tu guardou na tua bolsa, foi? obrigada, Arlen Santos, nosso produtor palmas pra ele palmas Ricardo tá na área, Ricardo tá na área vamos lá, minha gente, vou bora falar do nosso agora impresso de hoje tá aqui ele, ó terça-feira e a gente destaca aí uma notícia de capa olha só, que notícia triste adolescente é amarrado torturado e assassinado trata-se de um adolescente de 15 anos de idade e é suspeita já aí da polícia de que tenha sido um acerto de contas eu pergunto volta aqui pra mim rapidinho que acerto de contas é esse com um menino de 15 anos como é que um menino de 15 anos assume uma dívida dessa com tráfico de drogas porque é esse o acerto de contas que ele que a polícia se refere com 15 anos de idade mal começou a viver e já foi morto assassinado com uma facada no pescoço antes, né e antes disso ele foi torturado um terrorismo, né isso é um terrorismo tá aí, essa é a notícia de capa do nosso agora impresso que destaca também aqui, ó vândalos que eu tenho a impressão, né diretor que é o mesmo assunto que a gente vai trazer pra vocês de casa vândalos depredam em escola você vai ver hoje no programa da comunidade também esse assunto, inclusive o que os professores dizem disso tudo porque os professores perderam controle sobre os alunos inclusive eles aí também estão com medo daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações esse é o agora impresso só 25 centavos edição de número 761 com vários destaques, né na contracapa vários destaques na página 16 inclusive que o Roberto Carlos pediu 25 milhões pra liberar a música pra propaganda e vá, meu filho vou cantar hoje separa uma música do Roberto Carlos aí, por favor Ricardinho, você que é o AIS separa a música Esse Carro Sou Eu fazendo a paródia do Esse Carro Sou Eu olha só separa uma música aí do Roberto Carlos Esse Cara Sou Eu é a música dele 25 milhões, papai 25 milhões Diretor, vai ter escalada, diretor? Não, né? Vai ter, diretor? Vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade vamos aos destaques do nosso agora, de hoje do programa da comunidade atenção, são 11 horas e 36 minutos e eu trago pra você aqui, ó Famílias fecham a avenida e até o fogo em objetos na Torquato Tapajós o motivo do protesto o rompimento de uma adutora na zona norte da capital presta atenção que a família não aguenta mais ficar sem água e agora estão apelando pra tudo fizeram um protesto pra poder exigir a correção dessa adutora e ainda direto da ilha chefe do tráfico de drogas de uma zona de Parintins é preso em flagrante ao tentar matar vizinho a tiros e é agitado, viu? olha aí, ó, não para vai pro lado, vai pro outro tá aí, ó, o revólver que foi aí usado pra tentar matar o vizinho e ainda a gente volta aqui pra capital e vai lá pra zona oeste da cidade você vai também saber a situação de uma escola onde os professores denunciam ameaças dos alunos no colégio você vai ver, ó o cenário é de destruição presta atenção nisso que a gente vai chamar a responsabilidade aqui aos pais desses meninos onde estão esses pais onde estão esses pais que não estão vendo aí essa destruição que os seus filhos estão causando prestem atenção nisso e a gente vai trazer também aí a notícia da comunidade a saga da comunidade Cidade de Deus continua você que tá acompanhando o programa da comunidade ontem Tatiana Sobreira estava lá na Cidade de Deus ouvindo reivindicações pois é um programa só não deu um programa só não deu pra poder trazer as informações todas que a gente precisou fazer a Tatiana voltar lá no local pra trazer mais denúncias da comunidade presta atenção numa problemática que convive ali que vive a comunidade Cidade de Deus cadê a Tatiana Sobreira? Tatiana Sobreira bom dia tudo bom Márcia Lasmar bom dia bom dia telespectador do programa agora sim Márcia um programa não foi suficiente e esta realidade nós já estamos com a unidade móvel apostos aqui na avenida Santa Rosa essa avenida que nem eu falo nós estávamos no ninho que era a Beija-Flor a Andorinha lá naquela rua que dá continuidade mas depois nós iremos pra lá pra aquele mesmo ponto onde nós estávamos no dia de ontem e pra quem não acompanhou o programa ontem vai acompanhar hoje hoje nós vamos mostrar também bueiro sem tampa o escadão que dá acesso à avenida Uirapuru que é todo iluminado ilumina somente essa parte mas deixa as escuras as outras ruas que dão acesso a essa avenida volto com você direto daí do estúdio Márcia obrigada Tatiana Sobreira você que está acompanhando o programa da comunidade vai continuar acompanhando com a gente a saga dos moradores da comunidade de Deus Tatiana Sobreira já está lá e eu quero saber direitinho que bueira é aquele com um monte de mata ao redor é um perigo pra comunidade você que está assistindo aí a TV em Tempo acompanhando a programação da TV em Tempo fique ligado o Agora desta terça-feira já está no ar E a gente traz pra você que está acompanhando a programação aí do SBT e está acompanhando o Agora famílias fecharam a avenida Torcota-Tapajós e atearam fogo em objetos o motivo mais uma vez rompimento de adutora parece que é uma novela ali naquela Torcota-Tapajós o rompimento de adutora foi na zona norte da cidade mas aquele é o ponto onde todo mundo faz protesto por causa de rompimento de adutora a gente não pode esquecer que só ali na Torcota-Tapajós mais de quatro vezes mais de quatro vezes nós tivemos casos de rompimento de adutora naquela via que é uma das vias mais movimentadas da cidade vamos ver aqui na tela famílias afetadas por um rompimento em uma adutora fizeram uma manifestação na noite desta segunda na avenida Torquato-Tapajós zona norte da cidade por suas casas estarem sendo alagadas os manifestantes fecharam a via queimando eletrodomésticos imóveis para protestar deixando o trânsito lento na área a polícia militar foi acionada para controlar a manifestação é impressionante quando é oito é oitenta quando não falta água de uma vez é tanta água que alaga a casa de todo mundo é um período que a cidade está vivendo aí que a gente vê cada história cada situação como se não bastasse todo o sofrimento dos nossos nossos conterrâneos lá nossos moradores lá do interior vem sofrendo por causa do rio das águas do rio negro que estão subindo e entrando enveredando lá pela cidade e alagando a cidade aqui em Manoas salaga também mas é por causa de rompimento de adutora aí olha só o que tem que fazer a gente pensa que vai vir você pensou aí em casa que ia vir está faltando água rompeu a adutora cortou o fornecimento de água ali não está tendo água na casa dos moradores que nada eles estão reclamando para acabar com o negócio do rompimento que a água é tanta que está estragando e invadindo a casa dos moradores lá da zona norte da cidade o que é isso cadê a manutenção cadê a Manaus ambiental que não traz para a gente aí uma solução nesse caso porque que não equilibra esse fornecimento de água aí na cidade e evita que falte água num canto e que no outro canto esteja desperdiçando água como a gente está vendo aí a pessoa tem que ir para a rua a pessoa tem que ir para a rua para reclamar para consertar uma adutora porque está invadindo a água está sendo invadida a casa está sendo invadida pela água minha gente tem que se tomar providência a Manaus ambiental precisa ser comunicada imediatamente para que acabe com isso para que tenha água onde vive faltando e para que onde não está faltando água não enche a casa de água e não alague a casa está pensando o que que a gente fica calado nem fica calado não o pessoal vai para a rua mesmo e protesta e protesta com razão vamos lá vamos mudar de assunto moradores da comunidade Peniel requerem remoção do local eles alegam que suas casas também estão sendo alagadas por causa de um problema na Avenida das Torres é isso vamos ver aqui na tela moradores da comunidade Peniel no Santo Itelvi na zona norte da capital pedem que a superintendência de habitação do Amazonas aumente o valor pago das indenizações aos desapropriados devido a obras realizadas por conta da Avenida das Torres e a remoção imediata do local por causa das alagações constantes na área agora as casas estão tudo indo com fundo entendeu eles marcaram nossa casa falaram em indenizar nós e nunca a indenização chegou só falam ah o outro mês vem esse outro mês vem a minha casa está marcada mas entra água por todo canto da minha casa nós estamos sofrendo aqui com esse alagamento e aqui está aparecendo cobre entendeu doença gente sofrendo uma hora dessa para a gente estar descansando aqui poder trabalhar amanhã por favor nós pedimos que as autoridades se manifestem nos ajudem por favor porque nossos filhos estão sofrendo infelizmente não podem nem para aula nem trabalhar por causa desse trabalho aqui da sua famílias da comunidade já fizeram vários protestos na área isso é o Maitá é diretor o Anderson foi lá para o Maitá para trazer não é possível gente vejam que situação olha que situação isso é aqui na Avenida das Torres minha gente é bem ali como diz o caboclo né bem ali como a gente costuma dizer a Avenida olha só a situação desses moradores aqui na capital aqui na cidade eles estão com as casas alagadas por causa de uma obra o que é isso olha só o que é isso a gente olha aqui olha o iogurte olha o iogurte passando olha aqui volta aí volta aí por favor a gente vai manter contato aí para saber mas olha só que coisa cômica né olha essa imagem aí é um jacaré isso é não é uma garrafinha de iogurte vazia solta a imagem atravessando o alagamento tá aí ó atravessando agora o morador ainda joga a garrafa de iogurte lá no meio da água né é por isso que tem bicho pobre e tudo que a gente joga sujeira na água a gente vai tentar manter contato com os poderes públicos para saber o que é que está acontecendo afinal de contas essa situação porque vejam só não pode desse jeito a pessoa ficar aí tentando defender seus móveis passar a noite acordado né o morador da comunidade ali passar a noite acordado tentando salvar seus móveis sem conseguir descansar para o trabalho do outro dia porque está entrando água vamos saber o que está acontecendo vamos saber e a gente vai trazer para você aqui a resposta do que é que está acontecendo lá nesses moradores lá da Avenida das Torres tem telespectador na linha aí do programa da comunidade diretor os telefones são 3307-3951 e 3307-3952 alô tem telespectador não tem telespectador 3307-3951 3307-3952 você que está em casa pode ligar faz a sua denúncia que o programa da comunidade aqui está com os telefones ligados com você e para você aí de casa ontem a gente mostrou aqui para você que está acompanhando o programa da comunidade a dificuldade dos moradores lá da Cidade Deus uma comunidade que reclama de muitas coisas e foi em fevereiro que a gente foi lá a equipe a primeira vez e ainda está ocorrendo vários problemas lá pois é um programa só não foi suficiente Tatiana Sobreira voltou lá com a nossa unidade de modo de jornalismo para trazer mais problemas e mais denúncias dos moradores da Cidade Deus vem aqui comigo agora é o bueiro que está dando essa dor de cabeça toda né Tatiana é Márcia o bueiro que está dando a dor de cabeça é uma somatização de fatores né a infraestrutura quando ela não está muito bem aqui parada servindo a sociedade como resguarda o artigo 5º da Carta Magna que você tem direito a vida e a qualidade de vida como reza o próprio artigo e esses direitos não são assistidos a população na investidura de requerer esse direito solicita também a reportagem aqui do nosso programa da nossa emissora para que isso seja providenciado olha onde eu estou próximo ao bueiro aqui à beira do barranco Beatriz vem descendo mora na beira do barranco vai falar aqui comigo a Beatriz é sobrinha da moradora aqui tudo bom Beatriz? difícil subir aqui? muito principalmente para quem tem criança né aqui tem meu primo ele é pequeno tem buraco pode cair não tamparam minha tia disse ontem que prometeram muito tempo uma tampa para eles nunca vieram trazer a tampa nunca endureceu a tampa que tampa que não endurece meu bem a gente vai até lá obrigada Beatriz vamos descer olha a dificuldade aqui vamos descer e vamos até esse bueiro que ainda há pouco Márcia nós mostramos mas a gente vai aqui o risco é o seguinte a noite mesmo iluminado as crianças que estão aqui olha todo mundo está reunido da população ficam a mecer desse perigo aqui olha mosca rato bueiro crianças que correm risco desce essa encosta aqui pode botar aí também Márcia colocar as imagens de ontem para você ver a dificuldade da população em ter acesso às suas casas da população em ter acesso ao socorro que não chega aqui mas a gente vai falar com o seu João que fala do escadão o escadão foi um benefício dê o benefício para a população a continuidade a manutenção o seu João qual a situação daqui desse escadão é ele serve para passar dos moradores mas fizeram um trabalho incompleto aqui a equipe da secretaria de obra da cidade de Deus a prefeitura fez a essa canaleta aí de cimento e por ocasião da conclusão da da escadaria de 70 degrau eles taparam o bueiro o que ocorre quando a água vem estraga a rua olha aí a equipe de asfalto fez só dessa rua Santa Rosa Santa Rosa e a rua graça de Deus olha aí como é desprezada isso aqui é uma rua seu João é uma rua ela termina ali naquela uma rua que não dá lugar nenhum é ela morre ali entendeu mas não é um pedacinho de 30 a 40 metros não tem coragem de botar um asfalto a gente passa por cima da lama se dormir sobe um pouquinho que ali tem uns containers e caminhões também que estão à beira do barranco Tatiana próxima avenida do Irapuru tá me ouvindo Tatiana Sobreira tô Márcia perfeitamente essa escada ela vai ela chega aonde o que o morador pra onde é que o morador vai quando ele sobe essa escada aí ela dá acesso aonde essa escada aqui Marcela Esmar ela dá acesso a antiga avenida do Irapuru que hoje é Margarita ela dá acesso que houve aí a construção da Oadolfo Duque que é um parque que foi pra conter a invasão local mais ou menos uns 100 quilômetros quadrados que tem de extensão onde tem bibliotecas em parceria com o INPA dá sentido até de incentivo à educação pra população daqui da região mas esta população Márcia reclama não somente da segurança do local mas reclama do direito à saúde à moradia de qualidade e aos impostos que chegam a casa e são devidamente cobrados né bom dia bom dia com certeza é tudo cobrado e olha a nossa situação a gente mora pior do que no interior e é no meio da cidade entendeu quase 200 famílias dona Roberta que ontem conversou conosco o senhor é morador há quanto tempo aqui bom dia já moro há 5 anos aqui já e essa é a mesma condição que fica condição que fica nunca mudou nada só promessa promessa e nunca cumpre a promessa o senhor gostaria que o poder público tivesse uma ação mais eficiente aqui na sua rua ah fizesse o asfalto asfalto falta muita água energia também Márcia tem a situação de gente obrigada querido tem a situação de pessoas aqui que a gente vai conversar já com uma senhora que ela passou por uma cirurgia nos olhos e mesmo assim ela disse assim Tatiana a nossa rua que é a beija-flor que é a continuidade que tem imagens aí é a continuidade da rua onde nós estivemos ontem esta rua nós fizemos de tudo para que continuassem a construção da rua ela disse mesmo eu doente não tendo quem fale a sociedade os moradores daqui por medo ou até insegurança de não saber o que aconteça com suas vidas ela disse eu vou assim mesmo eu vou falar mesmo feito a cirurgia eu vou lá e reclamar o meu direito eu volto com você diretamente do estúdio porque daqui a pouquinho a gente continua a nossa saga na comunidade obrigada Tatiana sobre daqui a pouco a gente volta daí sabe o que me lembra essa história aí eu estava hoje vindo aqui para a TV a gente sempre ouve aí o pessoal falando na rádio no carro a gente vindo e tal e uma pessoa entrou na rádio aí numa das nossas rádios aí nos veículos de comunicação dizendo assim vieram aqui fecharam parte dos buracos e deixaram outra parte aberta aqui os buracos abertos aqui poxa se vai lá consertar faz o serviço completo e o pior de tudo vai fazer o serviço como é o caso que aconteceu aqui na escada e estraga o outro tem que ter um comprometimento desses funcionários dos terceirizados que estão ali fazendo esse serviço de não quebrar uma coisa para consertar uma coisa quebrar outra foi arrumar a escada entupiu o bueiro afaça-me o favor quer dizer você resolve 50% do serviço ou então tem 100% do serviço para fazer faz 20% deixa 80% por fazer e ainda cria outro problema pelo amor de Deus a gente vai sair dali da cidade de Deus e vai lá para o Parque Reachuelo falar com o telespectador que aqui é assim o programa da comunidade tem as suas linhas abertas para você que está em casa fazer a sua denúncia fazer a sua reclamação alô alô com o que eu estou falando com a dona Emília dona Emília é o Parque Reachuelo oi dona Emília pode falar meu amor é o seguinte aqui na rua Chapulí nós estamos bem desjogados no programa aqui nós não temos mais como andar só é lama as crianças vão para o res e caem na lama a gente passar e se atola na lama e não tem ninguém que faça nada pela gente aqui rua Japuri dona Emília é vem próximo do Parque Reachuelo ok pode falar com a nossa produção produção olha só rua Japuri no Parque Reachuelo é impressionante como é nesse período do ano é nesse período do ano que a gente ouve essas reclamações de lama de sujeira é nesse período do ano que a gente presta atenção e se lembra que tem muita rua pela cidade que está sem asfalto tem muita rua pela cidade que está sem nenhuma condição de tráfego e eu não estou falando nem de carro nem de veículo não estou falando das pessoas caminharem quer dizer não tem calçada não tem asfalto a pessoa tem que sair da sua casa para ir ao trabalho e chegar toda suja de lama como se estivesse andando na época do faroeste e a gente que é isso é século XXI cidade da copa a gente não pode ter mais ruas nessas condições rua sem calçada e uma rua sem asfalto como é o caso da rua Japuri como é o caso de ruas aqui da cidade de Deus da comunidade cidade de Deus não pode continuar desse jeito providências precisam ser tomadas urgentemente diretor tem mais telespectador na linha para falar com a gente eu disse que tinha duas pessoas 3307 3951 3307 3952 é o nosso telefone para contato você aí de casa está assistindo o programa da comunidade liga para a gente liga para a gente porque a gente está aqui esperando a sua ligação esperando por você que está em casa o programa da comunidade é feito com você junto com você e para você então você precisa ligar para a gente 3307 3951 3307 3952 cadê aquele barulhinho mudando de assunto vamos mudar de assunto vamos mudar de assunto vamos falar de coisa boa chocolate choc, 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 chocolate já reservou os ovos de páscoa da família? então aproveita e reserva também o seu Amazonas da Sorte do domingo de páscoa porque com apenas 5 reais você vai até um ponto de vendas pega e sela o seu Amazonas da Sorte e no quarto prêmio você pode ganhar uma picape L200 Triton HLS mais 20 mil reais uma L200 mais 20 mil reais para a sua páscoa ficar mais doce tenha seus sonhos realizados nesta páscoa veja o recado no domingo de páscoa você pode ganhar uma L200 Triton HLS mais 20 mil reais uma L200 Triton mais 20 mil reais só no quarto prêmio do Amazonas da Sorte comprando você cede direito de resgate a casa vida em ações sociais com apenas 5 reais você pode ganhar uma L200 Triton mais 20 mil reais você ouviu bem é uma L200 Triton mais 20 mil reais pegue e sela o seu título sua páscoa recheada de prêmios está no Amazonas da Sorte sua felicidade é aqui pegue e sela o seu Amazonas da Sorte mais perto da sua casa liga 0800 092 0497 diga onde você quer um ponto de vendas do Amazonas da Sorte 0800 092 0497 mas atenção 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 porque neste domingo você pode ganhar uma L200 Triton mais 20 mil reais só no quarto prêmio mude de vida no domingo de páscoa pegue e sela hoje mesmo seu Amazonas da Sorte sua felicidade é aqui você que está acompanhando o programa da comunidade daqui a pouquinho tem ronda policial e a gente vai trazer as últimas informações lá de Parintins onde um chefe do tráfico de uma zona lá da ilha tentou matar o vizinho a tiros e é brabo o cara olha aí olha aí olha aí olha aí polícia catou ele hein Elayne catou hein vamos lá daqui a pouquinho depois do intervalo ae 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 Legenda Adriana Zanotto